Olá, senhoras e senhores, isso é Cyprus, e hoje eu e Zank e eu, novamente, trouxemos Codes que ninguém já viu antes. E hoje, nós temos o Flarecobra, e agora nós vamos trazer o Clare of the Dragon, se você tiver perdido, é o Code. Então, por favor, não esqueçam de like, de comentar, de subscribe, não para o meu canal, mas para o Zank também, isso é muito importante. Veja o unboxing dele e vamos começar. Tenha esse vídeo jogando bem, em outro escritório, em outro telefone, e vamos scanar o Flarecobra e o Clare of the Dragon. Vamos começar. Just tap scan. Galera, mira aqui no código aqui comigo, por favor. Ó, pega o código aqui comigo. This is the very incredible and very amazing Flarecobra C5 QR Code on your screen, bait in your game. Let's begin. Flarecobra C5. Let's activate Flarecobra. Here we go. Watch out and done, and I can't see where Cobra's avatar is. It didn't spawn for some reason, why is it your avatar? Anyway, an app glitch, but we're getting the QR Code and so much more, including the QR Code for this base stadium. In case you didn't get it, here it is. Here we go. This is Flarecobra, and as you can see, first disc, Q, and then Flarecobra C5. It doesn't have any Metal Balls inside, but anyway, it's a new chip. And finally, we got to Planetary H. This is the tip, Planetary H. Very strange name. But anyway, let's save, let's activate Avatar Trek, and let's get our next QR Code. Because in case I got missing it, which I think you do, here it is, Triumph Dragon D6. Code on your screen, bait in your game. Let's activate Triumph Dragon D6. Here we go, guys. Triumph Dragon D6 coming right up. And done. Triumph Dragon D6 with an avatar, and done. Perfect. 100%. This is Triumph Dragon D6, dudes. And that's just how it is. That's another big blade for our collection. If you have missed Triumph Dragon D6, because I think many of you did, here it is. Triumph Dragon D6. Okay, okay. What do we have in here? Triumph Dragon D6 coming with Armage. Fortunately, comes with Armage. And then, Triumph Dragon D6 with the wings outside. And then, Charge Metal SPM. Let's save. Let's activate Avatar Trek. And there's another QR Code that I think that you guys didn't scan. And just to make sure, this is Curse Devilus D6. I still think some of you didn't scan the QR Code. So here it is. Just to make sure, it is Curse Devilus D6. Let's activate Curse Devilus. Watch out. Curse Devilus. And where is it? Okay, perfect. 100%. And here it is. Okay, 75. Curse Devilus has been activated, because I think many of you did not activate your Curse Devilus. And now, here it is. Just to make sure, that's right. Let's take a look at Curse Devilus D6. And as you can see, comes with 1 AD, the green version. And then, Curse Devilus D6. And of course, Zephyri SP. Let's save. Let's activate Avatar Trek, because these are real, legit working codes. Now, let's go down, okay, man? This here is a Bay Hyper supported. Let's do this. For the best event that has most Spruke campaigns here. Let's go down. Here is there. Forever montrer me? Let's do this. Let's come back. Really? Let's just lift the flame because of the superheroes situation. That— Anyways, because of the color within you thus Seeing this, the Dark!" What's it? Claro that's funny. Que é um... Vamos nessa, aqui ó, lançamento perfeito Lá vai, ó, que beleza Flare e Cobra finalmente aqui disponível Pra você criar ele no seu app Finalmente com o produto lançado em loja física Aí sim dá pra dar QR Code, meu chapa Do contrário, nada feito E lá vamos nós, olha aí, Flare e Cobra No seu avatar Invisível Eu nunca tinha visto aquele testinho de sincronia Aparecendo ali ataque avatar Que é isso, mano Enfim, tem um bug aqui desse app O avatar não tá aparecendo, mas tudo bem O que importa é que a gente tem Flare e Cobra Opa, quase deu Hyper Spirit, agora deu E aí aqui de Hyper Spirit, aqui nesse canal A gente manja muito bem E agora sim, ó, subindo Que beleza, Flare e Cobra Subindo, vem com ataque de avatar Moçada, vem correndo, vem correndo Vem esmagando seus adversários Beleza Vem Morbic pra mim, por favor Vem Morbic pra mim, por favor Vamos até clodir o oponente já, ó Tá bugado ali, ó Ataque avatar, não tá aparecendo avatar do Flare e Cobra Por motivos que eu desconheço Vamos lá Esse avatar vai acabar tão rápido Que eu acho que vou fazer até duas, ó 2x0, vitória extremamente veloz Aqui, ó, Flare e Cobra Destruidor dos oponentes Lembrando, galera Que pra esse QR Code pegar Seu aplicativo tem que estar atualizado Então se ele não pegar Baixa o update Que é assim que você pegar O Truth Dragon Base Stadium E muito mais Tem muitas coisas incríveis Que chegaram aqui no app Vamos lá, segunda rodada Repare-se Que é 3 Que é 2 Que é 1 E lá vamos nós Aqui, ó Ó o Flare e Cobra Que lindo Vamos lá Essa aqui é a rodada Que a gente vai levar a nossa vitória Tendo aqui umas orbs com a mão só Pra dar mais chance aí do Fafn Coitado Tentar fazer alguma coisa E lá vem, ó Não aparece o avatar Cobra Por motivos que eu desconheço Lá vem, ó Batendo, batendo 1, 2, 3, ó Esmagando ali, tadinho E foi Olha aí Escapando aí do seu escudo Eu não vou colidir com ele Se colidir a Hyper Spirit Vamos lá Acho que agora vai vir 1 Isso Você consegue prever Quando você pega o jeito E aí vai, ó Flare e Cobra Vai subindo Vai subindo aí a Hyper Spirit Atenção, parceiro Meu amigo, minha amiga Aí, ó Flare e Cobra voando Vai utilizando aqui Esse seu turbo maravilhoso Nos trilhos Não matou, beleza A gente reclode ele aqui, ó Não tá aparecendo o avatar Vamos lá 100% Aí, ó Subiu a névoa Mordidas, mordidas, mordidas E é claro, tem o que? Eclosões Que delícia Vamos fazer mais uma luta aqui, galera Vamos batalhando aqui, ó Ganhamos aqui do Fafner Facinho Facinho E aqui a gente lutou Mais na Hyper Spirit também Já que a gente falou Da Arena Motor Strike Vamos fazer essa próxima luta Lá na Arena Motor Strike Aliás, galera Essa aqui é a ponta Planetary Seria legal Uma ponta Hyper Spirit Com bolinhas dentro Mas Não sou eu que faz o produto Vamos lá Batalha de exibição Oponente Aleatório Vamos lutar agora Na Arena Motor Strike O jogo nos traz Nos traz Olha só isso, gente Uma de Dragon Level 3 Meu Deus, moleque Dois levels a mais Batalha vai ser difícil Mas a gente não desiste Vamos lá Round 1 Atenção Lá vem Que é 3 Que é 2 Que é 1 Opa O lança é perfeito Isso, muito bem Vamos lá Flarecobra que não está mostrando Seu avatar Por motivos que não sabemos Vamos lá 1 2 3 Aqui Opa Acelerei Opa Esquivando aqui Esquivando Cheguei aqui 1, 2 Resistência aqui Uou Quase Olé Lá vamos nós Flarecobra sem o ataque de avatar Carregando Ixi, está bugado Mas enfim Com o tipo resistência aqui Ganhando os nossos oponentes Tipo resistência aliás Ele consegue ser um pouco Desesbalanceado aqui nesse jogo Porque o tipo resistência Ele consegue cancelar um ataque Ele consegue desviar dos oponentes Pode ficar se curando Durante ataque Acho que o tipo ataque É o tipo que mais está em desvantagem Aqui nesse app Eu cancelei com a minha cura Vamos lá Ataque de avatar E pronto 105% Mas ó Só pegar aqui Esse ataque demora bastante Bom que eu vou pegar bastante orbe Eu peguei várias Quando o ataque estava acontecendo Posso me curar Vou pegar aqui Meu ataque de avatar E durante meu ataque de avatar Eu fico sendo curado 105% Ó minha barra de HP Barra de HP está enchendo Esse ataque leva um tempão Para acontecer O que permite pegar várias orbes E aí ó Eclosão A gente vem isso moleque 2x0 Vitória aqui Do Flarecobra Que você pegou hoje aqui Junto com eu e o Zenk Para deixar sua coleção maior Mais bonita Mais chave 2x0 Flarecobra Seria legal essas pontinhas Como por exemplo Imagina uma pontona redonda Com borracha ao redor Moleque Uma ponta hypersphere Metálica Caramba Com potencial Seria tão legal E é 3 E é 2 E é 1 Esse é um sistema Que podia ter sido aproveitado Moleque Podia Vamos lá Imagina só gente Borracha ao redor Da ponta hypersphere Ainda dava Para inovar Vamos lá Quanto que O hand dragon vai dar Ele deu 25% Pouco dano A gente nem sente Ficar aqui curando Só para tirar uma onda Vai O ataque de avatar Não carrega Basta 35% Bem a barra de HP Vai enchendo Tenho todo o tempo Aqui poder pegar várias Cadê Tem uma aqui no canto Só lembrar onde ela está Peguei Peguei aqui mais uma Evitando Aqui Lá vamos nós Aí Corei de novo Escapei Atenção Ele cobra Destruidor 100% Agora ele pega Aqui uma Duas Três Dois segundos Leva o tempo Para respawnar uma orb Pit Storm aqui Mas no caso Não vai subir nada Agora sim A gente pega lá em cima Opa A batalha tem que continuar Por favor Obrigado Vamos nós Nossa Não carregou um pedaço da arena Foi? Fugou ali Enfim 59 segundos 58 57 Vamos derrotar aqui o dragon Atenção Eclosão moleque Mas que lindeza Vitória aqui do Flare Cobra Com vários carregos para vocês Do Flare Dessa arena Do Triumph Dragon Do Curse Devilous E muito mais galera Bem na loja Que é rico de nossa mão Que a gente está dando aqui Para vocês Não se esqueça então De conferir o unboxing do Zenk Porque ele está com o Flare Cobra De verdade nas mãos E até a próxima galera Muito obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti